A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store, em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac, fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posse. Dá um show de preços baixos. Supermercado Posse. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posse. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posse. Supermercado Posse. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. E aí Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade, os destaques desta quinta-feira. Novos conselheiros tutelares assumem amanhã. Brigada Militar está dando importância às áreas rurais. O programa União Faz a Vida está se encaminhando para o início. Verão está aí e devemos ter cuidado com as queimaduras solares. Escola do Fazer está com inscrições abertas. Academia, muito mais que forma física. O secretário da Agricultura e Meio Ambiente se manifesta sobre polêmica dos cachorros no centro da cidade. Também o segmento de comentário com Alessandro Muniterno. E a notícia do esporte de hoje, Ricardo Machado faz avaliação das competições de 2019. Tem também informação da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Essas são as notícias destaques que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quinta-feira está começando. Roberto Dallemoli, presidente do Condica, falou à reportagem da Lagoa TV sobre a posse dos novos conselheiros tutelares que ocorrerá amanhã no gabinete do prefeito às 9 horas da manhã. Boa noite, Yuri. Boa noite aos telespectadores da Lagoa TV. É com satisfação que a gente vem falar com vocês aqui sobre a posse do novo conselho tutelar de Lagoa Vermelha que vai ser amanhã às 9 horas no gabinete do prefeito municipal com a posse dos cinco titulares e dos cinco suplentes. Eles já começam a trabalhar a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira? Não, amanhã já começa, desde a posse já começam a trabalhar. Mas, claro, vai ter plantão, estarão à disposição, porque o que vai acontecer? Esse pessoal antigo trabalha até o plantão de domingo. Aí na segunda-feira pela manhã já começa esse novo conselho a trabalhar. E como vai funcionar a partir de segunda-feira, Beto? Normalmente, como funciona o conselho tutelar nosso agora, sabe? O que a gente vê? Até assim, o bom desse conselho novo. Temos uma reeleição só, que é o Clayton, que vem do conselho antigo para o novo. E são quatro novos conselheiros. Eu acho que assim, vai contar a experiência do Clayton com mais esses quatro conselheiros novos. Nós teremos uma mesca de experiência e a vontade de mostrar serviço desses outros quatro conselheiros. Eu acredito assim, que a composição do nosso conselho ficou muito bem feita, muito bem constituída. E teremos, assim, esses quatro anos aí, de um trabalho muito bem feito por esses conselheiros novos eleitos. Beto, alguma consideração final? Olha, agradecer a todo mundo que trabalha como presidente do Condica e presidente da Comissão Eleitoral. Agradecer a todas as pessoas, Yuri, que nos ajudaram, desde lá de fevereiro de 2019 até agora, na posse, que vai acontecer amanhã, às nove horas, lá no gabinete do prefeito municipal. Nesse 11 meses de trabalho, agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesse processo e nos ajudaram a chegar na posse agora, amanhã, do Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha. Tenente Paz, da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, falou a nossa reportagem sobre a importância que está sendo dada às áreas rurais e também dá dicas de alguns cuidados que moradores devem ter. Ressalta ainda o trabalho fundamental da união de propriedades vizinhas para combater o crime. A gente sabe que fica sempre um pouco desassistido, em virtude de que a concentração de esforços de segurança pública, ele começa em grandes centros, começa em Porto Alegre, vem para as cidades de maior porte, quando chegam nas nossas cidades menores, já tem uma grande dificuldade. Agora, se imagine isso em áreas rurais. Então, a gente sabe que as comunidades rurais são bastante desassistidas nessa qualidade de segurança pública. Mas, vou explicar aqui em breve as palavras. A minha função, por exemplo, eu sou comandante do primeiro e segundo pelotão. Essa parte de ações, de operações, de policiamento, escala, toda ela é coordenada por mim. Então, nós temos como área de competência, nós temos quatro municípios. Lagoa Vermelha, Caseiros, Ibiraras, Capão Bonito do Sul. Esses quatro municípios juntos dão em torno de 2.400 km² de extensão. É bastante área. Uma malha viária enorme. Para quem conhece o interior aí, sabe do que eu estou falando. Se o cara não conhece, entrar aí só com GPS para se achar. Então, é muito grande. É verdade. A medida que a sociedade evoluiu, que a tecnologia da informação evoluiu, o crime também evoluiu. Essa informação, essa tecnologia, ela ajuda em muito o serviço de policiamento, mas, por outro lado, também o marginal, ele se beneficia muito disso. O criminoso tem tempo para estudar qual é a melhor forma e evoluindo também. Exatamente. Rotas de fuga com emprego de GPS, mapeamento de áreas. Eles fazem uma busca ali para verificar quais são as melhores rotas, o que está acontecendo, onde a polícia circula. Tudo isso é observado por eles e através das próprias tecnologias que hoje ajudam pelo lado da segurança, mas também ajudam pelo lado da criminalidade. E os índices de criminalidade, automaticamente, eles também vão evoluindo. E veja bem, Cristiano, nós trabalhamos numa situação de uma certa deficiência, ao passo que a criminalidade aumenta, o nosso recurso humano diminui. Então, nós estamos numa escala inversamente proporcional, né? Ao passo que nós deveríamos ter mais gente hoje para trabalhar, até para ter o... nós tivemos há tempo atrás uma patrulha rural. Sim. Trabalhava diretamente na área rural. Hoje, nós fizemos uma... tem que trabalhar com uma balança, uma ponderação do que é melhor. E aí, agora, com a chegada desses novos soldados, que vieram aí no mês de finalzinho de agosto, início de setembro, nós tivemos o acréscimo de cinco, é claro que a gente sempre está perdendo alguém por inatividade, aposentadoria, transferência, mas recebemos cinco. O que nós fizemos? Nós dividimos eles, colocamos alguns antigos juntos, com uma certa experiência, montamos duas patrulhas, e aí sim, colocamos uma de dia, no horário crítico de comércio, banco, e colocamos uma no horário crítico da noite. E aí nós revezamos. Então, para quem está no interior aí, deve ter percebido. Não vai passar toda noite, porque não vai passar toda noite na mesma rua. Mas toda noite essa viatura está em algum ponto dentro desses quatro municípios. Como eu te disse, a área, a nossa área de responsabilidade é bem grande. É bastante intensa. Então, nós temos uma patrulha trabalhando, especialmente na noite, para tentar coibir o quê? Coibir a questão do furto abijato, que acontece de noite, né? E como tu bem falasse ali, esse ano teve uma diferenciação no crime de abijato, né? Nós tivemos aí, no Lajado dos Ivos, uma quantidade expressiva de... Foi carregado com caminhão. Nós tivemos aqui, no Cedro, ali, em Estrada Limeira, ali também, teve dois ou três fatos, né? Teve um ali, do Cedro, ali, até Capão do Cipó, que nós conseguimos interceptar esse caminhão aí, que ficou, os caras meio que se empenharam na 470. E aí chegou a informação para nós, e nós fomos, e aí levantamos a informação. Esse gado já fazia algum tempo que estava ali, o gado já estava cansado. Aí nós fizemos um contato com uma agrinha ali, levamos lá para o sindicato, descarregamos esse gado, fotografamos esse gado, começamos a fazer um contato aqui, uma ali. O dono nem tinha percebido. Não tinha dado falta ainda. Não tinha dado falta. Então, conseguimos ali, a recuperar, naquela época, se não me engano, são 13, cabeça de gado, quando nós conseguimos recuperar. Eu ouvi falar, eu ouvi falar. Até foi bastante divulgado na Lagoa TV e na Lagoa FM. Então, foi uma ação ali deles que se frustrou, em virtude de uma informação que chegou para nós, e conseguimos chegar em tempo. Teve uma aqui no Lajar dos Vivos, ali, inclusive, daí foi um roubo, já, com presença de arma e ameaça. Levaram, inclusive, o carro de uma das vítimas. Teve aqui no interior de Caseiros, também, teve um furto com maior quantidade. Teve no Rincão São Francisco. Então, são uns cinco ou seis casos com uma quantidade maior, né? Que chama a atenção. Sim. Então, aí, a necessidade de nós termos essa patrulha já com esse foco, entendeu? Ah, caminhão de gado, veículo diferente. A pessoa que mora na propriedade rural, ela tem que ter essa consciência que, pá, veículo diferente, ou um caminhão transitando em certas horas da noite, tem coisa diferente. É uma situação de anormalidade, né? Claro. O que você faz, em primeiro instante, você fala com o vizinho, né, que passou, passou aí, conhece, não conhece, e depois polícia. A Aline Teles Fazoles, secretária da Educação, fala do programa União Faz a Vida, em parceria com o Cicrede, que está em processo de início em nosso município. E fala que, através dele, irão colher bons frutos. Desde que eu entrei na Secretaria da Educação, era um dos grandes objetivos trazer esse programa, que a gente conhece já a nível regional e nacional, né, que é o programa União Faz a Vida, em parceria com o Cicrede, e para esse ano, tudo está se encaminhando para que a gente consiga firmar essa parceria, e a partir do mês de fevereiro, a gente inicie este programa. Um programa que a gente sabe que ele é um sucesso garantido aonde ele é desenvolvido, e eu tenho certeza que Lagoa Vermelha não vai ser diferente. Nós vamos iniciar com quatro escolas, vamos contemplar desde a educação infantil até o ensino fundamental, e tenho certeza que isso só vai vir a agregar todo o trabalho e todos os programas que nós desenvolvemos dentro da rede municipal de ensino. Quem está à frente aqui na nossa região é a Maria Salete, é um programa que é do Cicrede, no entanto que na nossa primeira reunião que a gente fez estava o presidente do Cicrede, o gerente, então esse envolvimento é uma parceria entre município e o Cicrede. E também é de extrema importância para os alunos, né? Com certeza, porque é um programa em que ele trata a demanda dos alunos, são os alunos que colocam quais são os projetos que vão ser desenvolvidos, e a gente tem todo esse suporte e trabalhamos junto com o Cicrede, e eu tenho certeza que vamos ter bons frutos. Vamos começar agora plantando essa sementinha para que a gente venha colher grandes frutos em parceria, e eu quero deixar aqui o meu agradecimento na pessoa da Salete, que também se empenhou para que a gente conseguisse trazer esse programa para a nossa cidade. Morgana Bueno Volpato, dermatologista, fala na nossa reportagem sobre os cuidados com as queimaduras, principalmente no verão, que devemos nos cuidar acima de tudo e passar protetor solar. Também falou a Morgana sobre o bronzeamento e os cuidados que devemos ter até mesmo para evitar que a pele desgaste. Queimadura solar é uma queimadura que a gente chama de que pode ser de primeiro ou até mesmo de segundo grau, quando há formação de bolhas. Então, em alguns casos, queimaduras de segundo grau que podem, no futuro, dar um câncer de pele. Então, a gente sabe hoje em dia que o câncer de pele é provocado pela exposição contínua ao sol, exposição prolongada e repetitiva ao longo dos anos, e também, principalmente, pelas queimaduras solares de repetição. Então, é muito importante, a gente frisa muito a proteção solar, né, nessa época do ano, para evitar não somente as manchas, o envelhecimento precoce da pele, mas, principalmente, o câncer de pele, né? E um bronzeamento saudável, principalmente para a mulherada que quer pegar aquela corzinha no verão, Morgana? Então, eu sempre recomendo o uso do protetor 30, pelo menos, no mínimo 30, porque, mesmo usando o filtro solar, você vai se queimar, você vai se bronzear. E o filtro solar, ele protege muito mais contra a queimadura, ele não protege 100%. Então, quando você usa um protetor FPS 30, você está 30 vezes mais protegido do que se você estivesse sem o filtro solar. Mas, ele não protege contra a radiação UVA, que é a radiação que causa o bronzeamento na pele. Então, mesmo usando um fator de proteção 30, você vai ter o bronzeamento que você deseja. E evitar queimadura, evitar que descasque a pele em seguida. E outra coisa, nunca tentasse adquirir todo o bronze no primeiro dia de praia. Isso não vai acontecer, porque a melanina na pele, ela demora em torno de 48 horas para ser produzida. Então, a gente vai adquirir um bronze gradualmente. Então, o ideal é sempre se expor em horários antes das 10 da manhã e depois das 3 ou 4 da tarde, pelo horário de verão, com o fator de proteção no mínimo 30. E exposição gradual, pouco tempo, começar com pouco tempo de exposição e ir aumentando gradualmente, tá? Tem alguns ativos também que ajudam a fazer com que o bronze fique mais bonito, que são os alimentos que contêm beta-caroteno. Então, a cenoura, a abóbora, a laranja, que tem vitamina C. Então, dá prioridade para esses alimentos no verão. Ou usar em cápsulas também, que eles auxiliam no bronzeamento e ajudam a manter aquela cor mais bonita da pele também. E caprichar no filtro solar e na hidratação pós-sol. Então, é bem importante, quando sair do sol, tomar o banho e usar um hidratante corporal para manter aquela pele hidratada e manter o bronze por mais tempo. E, Morgana, a gente vê muitas pessoas que utilizam receitas caseiras para ter um bronze mais rápido. Tem gente que usa até margarina. A gente tem que alertar as pessoas para usar, então, protetor solar. É, antigamente, né, existia aqueles produtos, raíto de sol, manteiga, passar... Mas hoje eu acho que as pessoas estão bem mais conscientes da questão do câncer de pele, né? E na nossa região aqui é muito frequente, porque aqui a gente tem a lenda... Não somente as pessoas de pele clara, mas também as pessoas que trabalham, agricultores, pessoas que se expõem diariamente ao sol, né? Mas, assim, está bem mais... Eu acho que as pessoas estão bem mais conscientes dessa importância do uso do filtro solar, né? Então, nem pensar, né, esses produtos com óleos e tal. Se for usar isso, usar primeiro o filtro solar e depois você pode usar um óleo bronzeador por cima, enfim, para ativar o bronzeamento. Mas sempre com o filtro solar embaixo. Genair Dutra, coordenadora do CRAS, falou a nossa reportagem sobre a Escola do Fazer. Estão quase retornando suas atividades e está com inscrições abertas. Convida todos a participarem. Nós, agora, dia 16, a gente já retorna com os nossos cursos da Escola do Fazer. Esse programa maravilhoso, né, programa municipal, Escola do Fazer, que visa qualificar a mão de obra, né, visa qualificar as pessoas para desempenhar melhor seu trabalho. Então, no dia 16, nós já temos o início do curso de secretário do lar, ali na Escola do Senac, iniciando às 19 horas, com uma carga horária de 52 horas. A gente, então, tem esse curso pelo Senac contratado, já tudo certo, para 20 alunos. No dia 21, nós temos o curso de recepcionista, que é com a professora Márcia, lá na nossa escola, né, na Escola do Fazer, na nossa Casa Nova. Então, iniciando dia 21, às 19 horas, com 15 alunos. Então, esse curso de recepcionista, né, é muito importante para as pessoas também que buscam trabalho, né, bastante pessoas já conseguiram, né, com o nosso outro curso que a gente fez, que é atendimento ao cliente. Então, a gente está buscando novos cursos, né, e esse inicia com uma carga horária de 36 horas e com 15 alunos. Nós temos também os cursos de informática básica, que é ali na Casa da Cultura, com a professora Cristina Frizon. Então, na segunda-feira, nós temos o curso de informática básica, das 13h30 às 15h30, e à noite, nós temos o curso de aplicativos móveis, que inicia às 19 horas e vai até às 21 horas. Na quarta-feira, nós temos o curso de informática básica, iniciando às 13h30 e vai até às 15h30. Na quinta-feira, nós temos, no turno da manhã, o curso de informática para crianças, né, o KIDS, que inicia às 9 horas e vai até às 11 horas. E à noite, nós temos ainda o curso de... À noite não, desculpe, à tarde, das 13h30 às 15h30, nós temos o montagem e manutenção de computadores. Na sexta-feira, nós temos informática para idosos, que inicia também às 13h30 e vai até às 15h30. Esses cursos são de extrema importância para as pessoas, né, com certeza. São muito importantes, sim, porque as pessoas buscam, né, se qualificar. E o próprio programa, o objetivo dele é qualificar pessoas para desempenhar melhor o seu trabalho, para que as pessoas consigam melhorar a sua renda, melhorar a qualidade de vida e fortalecer também os vínculos comunitários e familiares e comunitários. Isso é muito importante para as famílias e a geração de renda também, né, porque uma pessoa qualificada, ela vai, com certeza, melhorar a sua renda e isso é muito importante para a família. E no contexto que nós vivemos hoje, não tem como as pessoas não se qualificarem. E isso é muito importante. Então, a gente chama a atenção, nós colocamos, nós colocamos à disposição, estamos aqui no CRAS para receber inscrições dos interessados, para receber as demandas de pessoas que queiram realizar outros cursos também, pelo programa Escola do Fazer, elas podem vir até o CRAS, podem solicitar que dentro do possível nós estaremos planejando e executando, né, esses cursos que as pessoas buscam. A inscrição, então, é só vir até aqui no CRAS e isso já sai na próxima semana? Sim, quando a pessoa vem até no CRAS, ela já faz a inscrição. Depois nós vamos estudar, elaborar um cronograma de cursos e do curso que a pessoa está, que é as pessoas, né, porque nós precisamos de uma, nós fazemos uma lista de espera, colocamos todas as demandas em uma lista de espera e logo em seguida nós planejamos a execução dos cursos. Então, nós precisamos dessa demanda, precisamos que as pessoas venham até aqui e solicitem o que elas querem fazer. Considerações sinais, Jânia? Eu quero colocar o CRAS à disposição, então, para que as pessoas venham até aqui, tragam as suas demandas, solicitem, né, venham até nós, coloquem as suas necessidades, tragam para nós o que elas estão buscando, porque quem está trabalhando, quem está buscando uma vaga de emprego, sabe o que está necessitando, porque o comércio, enfim, os empregadores, eles buscam pessoas qualificadas e quem vai buscar um trabalho, a pessoa vai saber o que que estão, o que que os empregadores estão buscando nesse momento, quais perfis. Então, nós precisamos também pensar isso, planejar e poder executar. Então, as pessoas podem vir até aqui, estamos aqui à disposição para recebê-los, das oito horas até o meio-dia, todos os cinco dias da semana, das oito horas até o meio-dia, das uma e meia, cinco e meia, de segunda a sexta-feira. Celita Salvador, empresária, fala sobre a importância de fazer academia, e que é muito mais que uma forma física, é também quesito de saúde. Ressalta, Celita, que devemos procurar o que mais nos encaixamos para manter a boa saúde e também a boa forma. As pessoas hoje, elas procuram mais saúde do que a forma física. Porque a forma física depende muito da genética de cada um, depende muito do gosto de cada um. O padrão de beleza é aquele que você se sente bem, é aquele que você se sente confortável. Então, o que nós pedimos é saúde. O que as pessoas têm que fazer para manter a sua saúde? Então, a gente pede que as pessoas optem por uma atividade que goste. Não adianta, Silvana, eu te dizer assim, spinning, bicicleta, é o auge, é da moda, você vai amar. Você chega lá e você não gosta de pedalar. Você prefere dançar, ou você prefere pular no jump, ou você prefere uma musculação. Então, a princípio, quando a pessoa chega na academia e pergunta assim, que atividade eu posso fazer? Eu parto do seguinte princípio. Você gosta de dançar ou não? Bom, daí eu já vejo se ela gosta de música ou não. Ah, eu gosto de movimento, eu gosto de dançar. Ótimo, então nós temos o jump, nós temos, vamos dividindo as coisas. Daí, se ela gosta mais quietinho aí, a gente vai para as partes mais quietinho. Aí, em cima disso, ela vai dizer, eu gosto de dançar, mas não tenho motricidade. Então, aí você vai ver que já na aula de zumba, colocar a mil, ela vai só primeira e nunca mais vai voltar. Agora, se ela começar com uma localizada, que tem os passinhos no início, depois tem a local, aí ela vai pegando esses passinhos, desperta a motricidade, para depois ir para uma dança. Então, tudo isso é conforme a pessoa quer. É ela que escolhe, não somos nós que escolhemos. Ah, mas o meu médico me mandou caminhar, mas eu odeio caminhar. Não precisa você caminhar. Você vai fazer uma atividade aeróbica que você gosta. Daí a gente vai explicando quais as atividades que tem. Mas, a pessoa fazendo 40 minutos de atividade, 3 vezes por semana, sempre. E não aquela loucura assim, ó. Saiu o verão lá, dezembro começou a esquentar, ou novembro começou a esquentar. Saiu os bandos de gente caminhar, os bandos de gente na academia. Pronto, fizemos em dezembro, janeiro, fomos para a praia, deu. Acabou. Agora, eu passo o ano inteiro trabalhando, novembro eu volto para a academia de novo. Este é que é o problema. Este é que dá o problema no coração, que as pessoas aí param de fazer e começam. Param e começam. Que a gente chama efeito sanfona. Então, esses atletas são atletas de final de semana. Esse é o maior perigo do mundo. Aquelas pessoas que dizem, ah, eu jogo uma peladinha só no sábado. Imagina o coração não estar preparado. Então, a gente pede para as pessoas, escolhe o que tu gosta. Escolhe quantas vezes tu quer. Eu quero só duas. Para mim fica bom duas. Mas para toda a vida, para o ano todo, escolhe duas. Então, as academias geralmente fazem pacotes de ano. Que daí a pessoa paga, se entra no bolso e a pessoa vai. Se não, se ela diz, ah, vou pagar esse mês para ver se eu gosto. Nem conte mais com esse aluno. Entende? Então, a gente vai trabalhando a necessidade do aluno. Mas, atividade física tem que ser uma escolha que você faça sempre. Equilíbrio. Eu nunca digo, nem vá tanto ao céu, nem vá tanto à terra. Mantenha o equilíbrio. Tem pessoas que dizem assim, eu vou desistir da musculação porque eu vejo uns guris fortes aí. Que erguem muito peso e fazem levantamento. Esquece. Eles têm outro objetivo. Vai pelo teu objetivo. Tu não precisa levantar muito. Começa a levantar do básico e depois vai. E não precisa exagero. Mantenha o teu equilíbrio que tu vai para sempre. Então, nós procuramos trabalhar nesse sentido com o ser humano. Atingindo objetivos dele para que ele nunca saia da academia. E sim, faça aquilo que ele goste. Outra coisa também que é bem interessante, o horário. Tem pessoas que dizem assim, eu amo fazer de manhã. As outras, eu odeio de manhã. O meu feio de mão solta lá pelas dez e meia da manhã. Então, eu prefiro a tarde. Outros dizem, bar de tarde eu estou muito cansada. Eu prefiro lá de noite. Eu chego em casa, tomo um banho e vou para a cama. Então, o relógio biológico não funciona como você quer. Funciona como cada um quer. Funciona como cada pessoa, cada ser humano tem o seu relógio biológico. Então, nós temos que respeitar, inclusive, isso. Nos últimos dias, surgiu polêmica em Lagoa Vermelha acerca do grande número de cachorros no centro da cidade. Não só isso, mas principalmente pelo fato de estarem investindo contra veículos, motoqueiros e até pedestres. Pois bem, Ademar, essa, digamos, essa polêmica que se criou está se tornando rotina, né? A gente falar em polêmica na nossa cidade, né? Cada assunto que vem à tona, ele divide opiniões. E agora nós temos mais um, que é a questão dos cães soltos nas ruas. Principalmente nesses últimos dias que foi verificado um grande número deles no centro da cidade, né? Então, talvez, boa parte do pessoal que transitava nesses locais não estava acostumado, né? Porque, normalmente, nos bairros existe uma quantidade muito grande, mas no centro, assim, normalmente era uma quantidade menor. E não era ou não é, pura e simplesmente, a presença dos cães no centro da cidade, na área central do município. O problema maior é que alguns deles investem contra carros, motoqueiros. Surgiu a informação de que, ao transcurso desta semana, um motoqueiro teria sido mordido por um desses cães. Investem contra outros cachorros. É, na verdade, é o transtorno que ele causa, né? Tanto na questão de sujeira dos ambientes públicos, como eles acabam tendo suas fezes nas praças, nas calçadas, e até mesmo essa questão desses animais mais agressivos, né? Que investem contra pedestres, contra ciclistas, contra motoqueiros. Então, é um assunto bastante relevante. Só que eu acredito que a solução dele, ela não é de uma entidade específica. Eu acredito que nem o poder público municipal conseguirá resolver na totalidade. Nem as ONGs, que, diga-se de passagem, nós temos duas na nossa cidade que fazem um bonito trabalho, né? Com os animais de ruas e também os animais que sofrem maus tratos. Então, não é uma responsabilidade dela. E também não é uma responsabilidade somente da comunidade. Eu acredito que deve ter uma união de forças pra nós tentar resolver este problema. Também acredito que não seja um problema que seja resolvido de uma hora pra outra, que seja num curto espaço de tempo. E até mesmo foi por isso que nós criamos este programa Amigo Bicho, que ele é um programa que ele terá uma efetividade maior a longo prazo, né? Dentro de alguns anos. Como nós fizemos um estudo, que se fosse fazer a castração dos animais, né? Pegando preferencialmente as cadelas, né? Nós iríamos ter um custo muito elevado pra atingir a totalidade dos animais presentes no município. Então, se a gente não consegue atingir a totalidade, pensamos que pelo menos dar o pontapé inicial e fazer parcialmente, né? Todo mês nós castrar um número X de animais. Baseado nisso, nós criamos esse programa Amigo Bicho, que teve num primeiro momento um chamamento público para ter uma entidade parceira do município, né? Então, foi o que ocorreu no chamamento público. Nós tivemos a APIA como entidade parceira. E desde o mês de novembro, nós estamos fazendo essas castrações. Então, já tivemos 30 do mês de novembro, 30 do mês de dezembro. Agora já estamos no mês de janeiro, possivelmente mais 30. E assim por diante, nós vamos realizar durante os meses e durante os anos. Talvez ali à frente, como eu citei, em alguns anos nós tenhamos esse problema muito menor. Mas hoje nós temos essa questão dos animais que estão investindo contra os pedestres, os ciclistas, que nós vamos ter que tentar uma solução junto à comunidade, em parceria com a ONG, em parceria com o município. Acho que aí seria o caminho. Até nós combinamos com o prefeito ontem pela manhã de ter uma reunião para nós pensar uma solução para esses animais. Talvez, entrar em contato com a ONG, normalmente quando tem essa aglomeração de cães, possivelmente tem uma cadela no cio, que faz esse chamarisco dos machos. E pelo que apuramos, é essa a situação que estaria acontecendo. É, exatamente. Se for essa a situação, talvez ela se torne um pouquinho mais fácil. A gente, entrando em contato com a ONG, tentando capturar esse animal, fazendo a castração, levando ela para o lar temporário de animais, que é lá na Corlac, talvez a gente consiga resolver o problema desses do centro. Nos bairros a gente sabe que também existe essa situação, que também, possivelmente, a gente possa agir dessa forma. Esse lar temporário já estaria em funcionamento, secretário Eder? Ele não está em funcionamento, mas ele está totalmente construído. Ele já está cercado, ele já tem o depósito de rações. A ONG, com uma parceria com o Poder Judiciário, ela já construiu as casinhas onde vai abrigar esses animais. Então, ele tem uma estrutura mínima que poderá abrigar, ainda mais numa situação dessas, que seria uma prioridade, num primeiro momento, acredito que possa haver, sim, o abrigamento desses primeiros animais. Intervalo e a seguir a gente volta com o segmento de comentários. O comentarista de hoje é Alessandro Moliterno. Tem também notícia do esporte, tem as informações da segurança pública. A gente já volta. Um bate-papo com os amigos. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posse, dá um show de preços baixos. Supermercado Posse, dá hora de fazer as compras da semana ou do mês. Prefira sempre o Supermercado Posse, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posse. Supermercado Posse, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar. Family Mega Store, em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac. Fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio. E também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. E a gente volta agora com o comentarista Alessandro Muniterno, no segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. Põe no galo chá da amiga. Estou aqui, nesta feita, para falar um pouquinho de um tema que me chama muita atenção. Diga-se de passagem, um tema que eu guardo no coração e que eu garanto que muitos, 90, 95, até 100%, porque não, das pessoas que nasceram aqui no Rio Grande. E boa parte daquelas que não são aqui no nosso Rio Grande do Sul, cultivam e amam de verdade. Estou falando da tradição. Onde se cultua a tradição? Muitos possam pensar que única e exclusivamente dentro do CTG, nos eventos como o Rodeio, Bairros, e aí a gente começa a voltar um pouquinho no tempo. Trazer um pouquinho do que era cultuado antigamente. Se a gente puxar a história com o Grupo dos Oitos, com o primeiro CTG voltado, bom, tradição não existia em CTGs antigamente. Não existiam CTGs, não existiam Rodeios antes de 52, 50, 52, aonde começou na Esmeralda. Então, devemos voltar a nossa memória muito mais para trás. Tradição no falar próprio da palavra, no interpretá-la como um homem do campo, não como dicionários, são todos aqueles costumes que se tem, falando da gaúcha, dentro de um galpão do campo. Dentro do que foi passado dos antepassados através de gerações, mas que está enraizado na nossa cultura. Ou seja, naquilo que se tem no campo. Um tiro de laço, não para ganhar um título no Rodeio, mas sim para curar um terneiro, para dar um pialo de sobrelombo, para que o outro já apeie a carque e chegue a lambedeira num torito que está incomodando o restante da tropa. Uma tradição de bolhadeiras, para pegar aqueles pingos que numa rodada saíram correndo e não eram tão manso assim. Sim, tradição é botar um pelego bem curtido em cima das encilhas, com uma sobresincha, com um cinchador forte, não para botar um simples laço para arrastá-lo, mas sim um laço encorpado para pegar um touro alçado que não gosta de respeitar taipa ou alambrados. E é por isso que a gente tem que voltar sempre para os nossos antepassados e não deixar que o modismo tome conta do nosso dia a dia. Tradição deve ser respeitada. Claro que o modernismo é sempre bem-vindo, a tecnologia está aí, e quem somos nós sem ela? Senão nós não estaríamos conversando agora olho no olho. Mas a tradição tem que ter um espaço reservado em cada canto do galpão, da sua casa? Não, dentro do seu coração. E é por isso que eu achei muito oportuno de convidar um grande amigo, uma pessoa que eu me espelhei muito para narrar, e já são 29 anos de estrada que a gente vem acompanhando os eventos e vendo outros narradores, outros profissionais, essa pessoa me chama muita atenção. Tanto que eu fiz uma entrevista com duas terças-feiras. Nós vamos ocupar espaços de duas terças-feiras porque vale a pena ocupar a bagagem que Nilson Hoffman tem para trazer para vocês. Tomei todo o cuidado de convidá-lo porque eu acho que é uma entrevista que vai somar muito para a tradição que aqueles que realmente a conhecem guardam no coração. Não percam! Terça-feira, Nilson Hoffman, do Proza e Mate, na TV. Ciclista lagoense Ricardo Machado faz avaliação das competições de 2019 e projeta provas programadas para este ano. A primeira competição que eu participei no ano passado, em 2019, foi a Taça Brasil em Campo Larga, uma prova ranking UCI, vem atletas de renome. Eu fiz uma boa preparação e ganhei. Nova Petrópolis também, uma prova de nível estadual, também me tornei campeão. Estava bem. Aí continuei minha preparação e fui encarar a altitude do México. Lá daí a coisa não correu como a gente esperava. A altitude pegou valendo, até larguei bem, tive uma largada muito boa, largando entre os primeiros, mas a altitude começou a pegar forte lá e senti, senti aquele baque. Tentei ao máximo impor o ritmo, mas não deu. Cheguei lá em sétimo, oitavo lugar. Pan-americano de cross-country, que é prova em trilhas, prova de uma hora, às vezes menos. Ali diminuiu, deu o quê? 40 minutos de prova. Então é muita explosão, coração quase saindo pela boca. Intensidade o tempo todo. Muita intensidade. Não era muito técnica, sabe? Porque às vezes a gente pega rock garden, saltos, drop, coisa braba. Mas ali não era tanto, mas o ritmo pegou valendo. Aí eu foquei no campeonato brasileiro. O ano passado foi feito em Mariporã, São Paulo. E sempre tem muita mudança, questão de federação, organizadores. Tudo aí resolveram fazer campeonato de cross-country, maratona, tudo junto lá. Teve muita reclamação. Mas eu fui focado no campeonato brasileiro do mountain bike maratona, que era uma prova de 84 quilômetros, com bastante altimetria. E no dia 12 de julho eu estava treinando. Era um dos últimos treinos, né? A prova era dali 10 dias, né? E eu estava treinando aí pelo interior e daí num determinado trecho lá, os cachorros me avançaram, eu olhei para trás e bati em algo, caí um tombo muito feio. Acredito que na minha carreira, Luciano, foi o pior tombo da minha vida, né? Porque eu já caí muito tombo, muito mesmo. Mas sempre vendo o que ia cair e tendo tempo de reagir, né? E nesse não teve tempo de rejeito, caí, foi muito feio. Como faltava 10 dias para a prova, eu pensei, cara, eu vou na prova, depois eu vou no médico, né? Fiquei para trás e fui indo, fui indo, terminei em sexto lugar. Quando faltava 20 quilômetros para a final da prova, começou a doer o joelho esquerdo, né? Que foi onde eu tive estiramento muscular, doeu as costas, doeu, né? Mas eu tinha tomado o anti-inflamatório, né? Para diminuir um pouco a dor. E aí veio mais para o final do ano, aqui em Lagoa, que a gente organizou a prova, que eu estava falando antes, né? Foi recheada de pleno êxito. E nessa prova aí, os caras da federação dizendo, não, não vai dar certo, aí deu um temporal de granizo, deu vendaval, um tornado, aí não tem como fazer a prova, a previsão é chuva, né? Não vai dar, eu disse, vai dar certo. Não, vamos cancelar a prova. Não, vai dar certo, vamos fazer. No dia, deu um dia bonito, né? E, além de tudo, fizemos uma campanha entre os atletas para a doação de alimentos, né? Doaram 200 quilos de alimento para as famílias atingidas, aí por granizo, encaminhamos para a Secretaria de Ação Social e foi encaminhado, né? Aí, no dia 10 de novembro, eu fui para o Campeonato Panamericano de Mountain Bike Maratona na Argentina, em Chilecito, lá na Cordilheira dos Andes, né? Claro, não consegui treinar tudo o que tinha que treinar, né? Organizando prova e depois do tombo, tudo, né? Mas eu fui, treinei bem lá no trajeto, treinei alguns dias lá e... E estava bem focado. Porém, é aquele dia que não adianta, aquele dia não é teu e não tem o que fazer, né? E o pelotão largou num ritmão louco, mais ou menos uns 10 atletas da minha categoria largaram e abriram, tipo, uns 80, 100 metros na frente e eu fiquei perseguindo, perseguindo, perseguindo eles, né? E eu sabia que lá na frente eu ia alcançar os caras, porque eu sofro muito na largada, mas depois lá, quando esquenta o motor a diesel, né? E vê a válvula, que nem a antiga gente. É, daí liga o turbo, né? Cheguei em 11º lugar, né? Na prova. E depois, pra finalizar o ano, daí voltei a treinar, né? Correi ali em Itajaí, Santa Catarina. Só que nesse meio tempo aí, eu fiz um procedimento médico, fiz uns implantes dentários e tal, né? E daí também parei, tomei antibiótico, aquela coisa toda, né? Foi aquela corrida de gato e rato até o fim, né? E aí eu consegui... Consegui ganhar a prova, né? E agora, os principais destaques da área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Noite de quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. A gente vem trazendo as informações da nossa cidade, informações que envolvem a área da segurança pública, como você já mencionou. O Corpo de Bombeiros efetuou o atendimento de uma saída de pista no município de Miraiaras, ontem pela parte da manhã, e alguns atendimentos clínicos durante as últimas horas. Nenhuma ocorrência grave atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Lagoa Vermelha. Obrigado, militar, também, com ações de patrulhamentos e abordagens. Na delegacia de polícia, houve o registro ontem à tarde de uma ocorrência de estelionato. A vítima, um homem de 47 anos, morador do nosso município, do loteamento Vida Nova, após retirar um extrato na agência bancária, constatou que foi efetuado uma compra e compensado um cheque no valor de R$ 1.800. Ele acabou conferindo o talão de cheque e constatando que o tal talão havia sido clonado. Mesmo a numeração do valor que havia sido depositado era o mesmo que ele tinha em suas mãos. A partir de então, foi até a agência, na sua agência bancária, e lá foi aberta, então, uma investigação para tentar achar o autor, para tentar fazer a localização destas folhas. Enquanto isto, ele foi orientado para ter o seu dinheiro ressarcido novamente, foi orientado a procurar a delegacia de polícia onde foi efetuado o registro de estelionato. No mais, as últimas horas foram tranquilas. pela nossa região, da mesma forma. Visitando, vasculhando, indo buscar informações da nossa região, informados aí que foi tudo dentro da normalidade. E que assim continue. A gente volta amanhã, sexta-feira, para fechar a semana. Um abraço a todos e até lá. O Telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais uma edição do Boa Noite Cidade. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia de sempre. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho